Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E será que o iPhone X vale a pena em 2022? Muita gente me faz essa pergunta porque a gente já fez o vídeo dele ano passado Mais um ano se passou, os preços mudam Esse ano a gente vai ter iPhone 14, mal chegou iPhone 13 Então vira uma bagunça, quanto mais smartphones, mais dúvidas na hora de comprar Bom, o iPhone X é bonitão, foi aí que a Apple começou esse novo design Que ficou bem legal, que a gente não tem mais um leitor digital A gente tem apenas o Face ID, essa telinha maravilhosa O iPhone X tem uma tela de 5.8 polegadas OLED Full HD Uma telinha maravilhosa que particularmente eu gosto bastante Mas acaba sendo uma telinha padrão Ele está super atualizado e provavelmente vai receber atualizações por muitos e muitos anos Bom, então no quesito tela a gente tem uma tela muito boa para um iPhone sensacional A gente está falando de iPhone, não vem comparar com o Android A gente está falando de iPhone Em desempenho a gente tem um processador da Apple, o A11 Bionic Com 3 GB de RAM e versões a partir de 64 Inclusive, vamos abrir o PUBG aqui só para a gente testar E fique sabendo que ele vai rodar qualquer jogo da Apple Store com tranquilidade Sem travar, ele não vai travar Ele não só é que aguenta tudo com tranquilidade, sem esquentar a cabeça Ele entrou, ó, 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 liso igual um sabão aqui, ó Ó, não tem erro não, você fala, ah não, vou mexer aqui, não, ah não, peraí, deixa eu ver Como é que está meu jogo aqui, ó Liso, 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 você pode jogar com os melhores gráficos disponíveis Porque o bichinho é bom Bom, e agora nas câmeras, né? Aqui a Apple começou a colocar suas câmeras de 12 megapixels que a gente tem aqui atrás Inclusive, o design dele também é bem legal Enfim, as câmeras aqui, 12 megapixels as câmeras traseiras e a frontal de 7 Vocês estão vendo algumas fotos tiradas aí com o iPhone X E assim, ele tem uma câmera legal, muito legal, por sinal Ele grava vídeos em 4K, uma estabilização incrível E o mais interessante, que se a gente comprar com muitos celulares Às vezes do mesmo preço, são um pouquinho mais caros Ele vai se sair muito, muito bem Principalmente com uma boa iluminação Tem um modo retrato bacana, enfim Você consegue tirar boas fotos, sim, com o iPhone X E faz muito mais sentido para quem trabalha Ou para quem quer curtir as redes sociais, Instagram, Facebook Onde você for postar um vídeo gravado com o seu iPhone Independente dele Aqui a gente está comentando sobre o iPhone X Você vai ter, sim, uma qualidade melhor Independente de você ter um Samsung e ter uma câmera super top Nas redes sociais, o iPhone vai ser melhor O único problema aqui é a bateria A Apple começou a melhorar para valer na bateria No iPhone XR, que também não é nossa, que super bateria Mas tinha começado a melhorar um pouquinho Então você tem que ficar ligado Principalmente na hora que você for comprar um Porque você pode pegar um com uma bateria Se você comprar, você pode ir aqui em bateria E você vai aqui para ver a saúde da sua bateria Que nem esse daqui que está 75% A bateria já topada, nova, já não dura o dia inteiro Agora imagina você ter 75% da bateria E aí, bom, sabendo disso Como que ele vai valer a pena? Se você quer um iPhone, ele é uma opção mais moderna Depois do iPhone 8 Plus A gente não tem mais Note Quer dizer, a gente não tem mais bordas Note a gente continua com um bem grandão aqui Mas ele é um só realmente muito completo E ele acaba valendo a pena Eu encontro em vários sites que vêm em celulares usados Na OLX, por exemplo Você consegue encontrar ele de 1.600 para cima E é um preço bom? É um preço legal Se a gente comparar com outros smartphones Android Acaba sendo um preço bacana Ou se a gente comparar com outros iPhones também Ele dificilmente você vai encontrar um novo E novo talvez não valeria a pena Mas se você pegar um usado Ele vai ser normal, igual o novo Porém, só se ligar nesse ponto da bateria E eu sei que muita gente vai falar assim Nossa, mas eu não encontro esse por esse valor Mas eu não sei Eu abro a minha OLX, eu pesquiso o iPhone X E encontro diversos modelos Aí de 1.600, 1.800 reais Até com um bom armazenamento E funcionando perfeitamente E o legal é sempre checar a bateria se está boa Se a bateria estiver boa até 1.800, 2.000 reais Pode ser uma boa opção Se tratando de iPhone, pessoal De iPhone Agora, se você quiser saber de Android A gente faz um vídeo depois, quem sabe Comparando ou alguma coisa assim Comenta aí o que você quer saber Se você comprou um iPhone Qual smartphone você tem Comenta pra mim saber aí E quanto você pagou Vamos ver quanto a galera está pagando Se você viu alguém comentou Algum celular que você tem Comenta quanto você pagou Só pra ver como é que está os preços aí Deixa o like, se inscreve no canal E é isso aí, galera Valeu!